Dá um tal Brasil, olha uma loja que você tem super atendimento, tem o Márcio aqui que vale a pena você vem conhecer o Figura e mais, e mais. Dicas de verão. Dicas de verão, boa. Estamos inovando para o teu conforto, consumidor. Neste verão, tome cuidado com o seu celular, tá? Praia, água, areia, água salgada, piscina, não são compatíveis com o telefone celular. Caiu água no celular, ficou no sol, a bateria e o aparelho vai danificá-lo. E se for água, é irreversível. E não é só isso, Nathuri. Se você tem hábito de levar o teu celular para o banheiro e tomar aqueles banhos quentes com aquele vapor, o vapor também vai oxidar o teu celular. Com certeza, tá? Campanha Dicas do Careca. Exatamente. Empresa filiada a Bracel, teléfono celular credenciada online, a primeira online pra você. E olha, vamos falar um pouquinho de NEC. NEC do Brasil, garantindo o seu produto, um aparelho sensacional, com alta transmissão, recepção, uma bateria de 36 horas, carregador de mesa, garantido pela NEC do Brasil por apenas 3 parcelas de R$ 93,50 ou R$ 259 à vista com 7,5% de desconto. Venha descobrir o NEC com garantia do fabricante, tá? E além disso tem a linha Ericsson completa. Esse é o pequenininho. Top de linha F738 com bateria de 24 horas, software em português, manual e garantia da Ericsson do Brasil. Este é o grande diferencial. Por 3 parcelas de R$ 192 ou R$ 533 à vista. Boa! Onde você vai encontrar tudo isso? Em Moema, na Avenida Juriti, 587-575-6517, o telefone. Na Tabapua? 8200599. Oscar Freire? 8539800. Tá topé? 69410200. Pacaembu. 36620102. Na Lapa. E na Lapa 364138. Já estourou? Depois ele fica fazendo palhaçada. Ah, ele fala pouco. Downtown Brasil, corre pra cá.